Jogos de Mundo Aberto normalmente é a categoria mais pesquisada no mundo dos games. Não tem nada melhor do que você ter a liberdade de pegar o seu game e poder simplesmente fazer o que você quiser. Seja pegar um carro, seja fazer uma missão secundária, fazer missão principal, explorar o cenário, observar os NPCs. Você que controla aqui. Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês os melhores jogos de mundo aberto só que para PSP, IPPS e SPP. Vem com o nego! Fala rapaziada, Negu na área. Sejam todos bem-vindos. Galera, seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje é dia do mundo aberto, velho. De mundo aberto, qual que é o seu favorito aqui para PSP? Eu sei que muita gente vai comentar GTA, né? Mas eu quero ver. Vamos começar nossa lista com GTA Vice City Stories. Sim, galera, já tô mandando uma pancada aí desde o início. Todo mundo sabe que vai ter muito GTA aqui nessa lista, né? Assumimos o papel de Vic Vance, que ele é um fuzileiro naval que se envolve em atividades criminosas em Vice City. Esse game é ambientado em 1984 e aqui exploramos o surgimento do tráfego e da ascensão ao poder de algumas gangues. Uma coisa que chama muita atenção é que o mundo aberto de Vice City, ele é bem vibrante, cheio de praias ensolaradas, um neon brilhante e uma trama cativante que temos aqui no jogo. GTA Chinatown Ross recebe uma abordagem única de Chinatown com uma visão de cima para baixo, como vocês estão vendo aí. Seguimos aqui a história de Wang Li e o jogo se concentra na disputa pelo poder entre famílias da máfia. Temos um mundo aberto bem dinâmico, com tráfico, negociações legais e missões intensas. Um jogo um pouquinho mais realista que temos aqui agora é o Assassin's Creed Bloodlines. Ele continua a história de Altair, que está em busca de vingança contra os Templários em Chipre. O mundo aberto oferece ambientes históricos como cidades medievais, fortaleza, tudo isso enquanto exploramos uma narrativa que se desenrola em meio a intrigas templárias. The Godfather The Game ou o poderoso chefão O Jogo. Vamos mergulhar no submundo da máfia acompanhando a ascensão de Aldo Trapani. Estamos em um mundo aberto que recria Nova York nos anos de 40 e 50, com atividades criminosas, extorsões e confrontos entre familiares. Way of the Samurai Uma experiência única é uma cidade japonesa feudal, onde nossas escolhas moldam o curso da nossa história. Aqui temos liberdade para explorar o mundo aberto, podemos participar de duelos de samurais e decidir o destino do reino. Shadow of Memories A história segue Eiki Crush. Ele é um assassino que recebe a habilidade de viajar no tempo para evitar a própria morte. Temos um game de mundo aberto que, embora ele seja um pouco limitado, ele oferece diferentes épocas para explorar e solucionar seus mistérios. The Legend of Heroes The Legend of Heroes Dragon in the Sky É uma jornada bem envolvente, em que controlamos dois personagens, Steli e Joshua. Eles buscam mais poder. Temos um mundo cheio de cidades encantadoras, tramas políticas e monstros a serem enfrentados. Need for Speed Carbon In Need for Speed Carbon, temos uma narrativa que gira em torno de um protagonista que retorna para sua cidade natal. Assim, ele se envolve em corridas de rua e bastante rivalidade. Temos um game que ele se passa em uma cidade noturna agitada, com corridas emocionantes e desafios a cada esquina. Ganshan Dao Estamos em uma saga de vingança do Velho Oeste, em que controlamos Colton White e as suas aventuras. O mundo oferece vastas paisagens no Oeste americano, com missões variadas e atividades como caça e exploração. Spider-Man Web of Shadows Ao enfrentar uma infestação de simbionte em Nova York, aqui vamos lidar com as escolhas morais bem difíceis na pele do Homem-Aranha, com certeza, né? Nessa cidade, vamos ter que balançar entre arranha-céus, combater inimigos e explorar os diferentes distritos. Em Tony Hawk's Pro Skater 8, estamos em busca de reconhecimento. Aqui vamos desafiar os melhores skatistas da cidade aberta, em um mundo que oferece locais icônicos para manobras e desafios. Lembrando que vamos fazer tudo isso enquanto avançamos pelo ranking da fama de ser um skatista, para buscar mais e mais fama. Harry Potter in the Order of the Fênix É baseado no quinto livro da série. Vamos explorar Hogwarts em um mundo aberto, nos envolvendo com a Ordem da Fênix e ir resistindo à Ordem do Lord Voldemort. Crazy Taxi Fairy Roars O caos das corridas de táxi continua, agora com modos competitivos. Novamente temos um mundo aberto aqui para essa franquia, em uma cidade movimentada onde você transporta passageiros malucos em corridas frenéticas. Digimon World Re Digitais Em um mundo digital, nós treinamos e exploramos os nossos Digimons. Temos um mundo em que consiste em diversas áreas digitais, em que cada uma é habitada por diferentes criaturas e desafios, todos eles a serem superados. Quanto mais você vai explorando esse jogo, mais Digimons você vai adquirindo. Midnight Club 3 Nesse jogo vamos competir em corridas de rua dos Estados Unidos, em que o nosso objetivo inclui cidades vibrantes, como Detroit e Atlanta, proporcionando uma experiência envolvente para corridas noturnas. The Sims 2 Criamos e controlamos vidas Aqui, como você já sabe, você pode simplesmente fazer o que você quiser. É um game de simulação que você que vai decidir qual vai ser a sua narrativa. Você vai poder trabalhar, construir relacionamentos, comprar sua casa, construir ela, explorar o ambiente, se relacionar com pessoas. Você que vai definir. Avançando para Teste Drive em U-Limited, numa ilha paradisíaca, participamos de corridas e exploramos um vasto mundo com gráficos impressionantes. A liberdade para dirigir em estradas é combinada com desafios e missões. Need for Speed e Boch Wanted é um também que não pode faltar aqui, tá? Eu sei que tem muito Need for Speed aqui na lista, mas não tem como, né galera? Como piloto procurado, vamos competir para nos tornar o mais procurado da cidade, o mais famoso. O ponto bem positivo aqui nesse jogo é que literalmente você pode fazer o que você quiser. Pegar vários carros, comprar carros, personalizar ele da forma que você desejar e principalmente explorar todo o mundo aberto que vai ter vários eventos espalhados por ele. Sid Meier's Pirates Exploramos o Caribe do século XVII. Aqui nesse jogo somos um pirata em busca de fortuna, romance e vingança. Temos um mundo que ele é composto de diversas ilhas e mares, oferecendo aventuras navais e tesouros escondidos. Mais um jogo do Spider-Man, temos o Spider-Man 3, ou Homem-Aranha 3. Ele é baseado no filme com o mesmo nome e a nossa missão aqui vai ser balançar as teias por Nova York enquanto enfrentamos vilões e tomamos decisões que vão afetar todo o enredo da nossa história, tirando as atividades dinâmicas que temos espalhadas pelo mapa. Em The Origins, também temos mais um jogo que ele é baseado nos filmes. Aqui estamos em Nova York, nos anos de 1970. Nós controlamos uma gangue e enfrentamos diversos desafios. Gangs of London Estamos em Londres, controlada por gangues novamente. Só que aqui escolhemos entre diversos grupos, em uma narrativa bem intensa. Driver 76, ou Driver 76, exploramos Nova York nos anos de 70. Aqui vamos participar de atividades criminosas e corridas ilegais. E por último, mas não menos importante que eu deixei aqui para vocês, é o GTA Liberty City Stories. Numa versão anterior da cidade icônica, aqui seguimos a história de Tony Cipriani em um mundo repleto de missões e atividades com muita ação criminosa. Então, como vocês já sabem, GTA não tem como, né galera? Sempre vale a pena jogar, dar uma oportunidade. O que eu mais recomendo para vocês aqui dessa lista é o GTA Liberty City Stories e o GTA Vice City Stories. Eu estou zerando eles e recomendo demais. Só que eu sou até meio suspeito para falar, porque eu sou muito fã de GTA, né? Mas fica a recomendação aí para vocês, vale a pena. Galera, muito bom fazer essa lista, falar de PSP e PPSS PP. É muito bom. Se ficou faltando algum jogo, comenta aí. E para você que quer adquirir seu Playstation 5, eu vou deixar um link no comentário fixado. Nele você vai conseguir ver como é que ele está, os valores e tudo mais. Se for adquirir, adquira pelo link do canal, que ajuda a gente demais. Abraço, nego. Tamo junto sempre. Valeu e fui.